Me dá a Nayara Moura aqui ao vivo, um cadeirante foi assassinado na região de Campinas. Gente, eu passo ali por Campinas, eu juro pra você, me dá uma tristeza, cara. Me dá uma tristeza, sabe? Eu fico pensando o seguinte, eu gosto tanto de Campinas, mas eu passo por ali o que eu vejo. E aí é um problema, gente, que é um negócio que eu venho falando aqui diariamente no Balanço Geral. A presença de usuários de drogas que estão transformando a região de Campinas numa verdadeira cracolândia. O resultado acabam sendo os crimes. Nayara, como é que foi a história desse cadeirante aí, que era um usuário de drogas da região? Pois é, Aloares, inclusive eu tô tanto com a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, porque foi um trabalho das duas forças aí também. E você falou da questão da segurança, né, de aumento de número de usuários de drogas na região. Sim, o cadeirante era um usuário de drogas. E ainda tem uma suspeita aí, eu vou conversar daqui a pouco com o doutor Vinícius Telles, da motivação, né, que seria a droga. Mas deixa eu conversar primeiro com o Tenente Coronel, o Paulo Henrique, que ele vai falar como que foi esse trabalho, quando a polícia foi acionada, como que tudo aconteceu, aconteceu em junho esse homicídio, né? Não, julho, perdão. Em julho esse homicídio, Tenente Coronel, boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. 21 de julho, por volta de 18 horas. Segurança Pública funcionando mais uma vez, como eu já disse pra você, Aloares. Essa integração entre as Forças de Segurança Pública e a comunidade. Inclusive, foi através da comunidade que a gente chegou a identificar o autor. Chegou fotos através da comunidade da hora do fato, aquela foto ruim de ver um cadeirante com uma facada no pescoço, deitado em plena Praça Joaquim Lúcio. Mas a gente conseguiu imagens também do autor fazendo e cometendo o delito e depois fugindo. Então, em menos de meia hora depois, a Polícia Militar conseguiu identificar o autor e prendê-lo. Mas no momento que tomamos conhecimento do fato, já compartilhamos a informação com a Polícia Civil, como a gente sempre faz. E é feito ali um trabalho conjunto, pra até esclarecer os fatos, não ficar somente no flagrante. Conseguimos prendê-lo, conseguimos depois encontrar a arma cometida, que foi uma faca. E no momento inicial, aparentemente, era só uma dívida de droga, mas achava muito pouco. Na época, a gente deu entrevistas pros senhores, que era por conta de uma pedra de craque. Mas ainda em trabalho conjunto com a Polícia Civil, percebemos que havia algo mais. E conseguimos constatar que, na verdade, havia um traficante, uma pessoa mandante dessa situação. E que esses dois envolvidos, tanto que morreu como que matou, estavam devedores desse traficante. O que morreu, apesar de ser cadeirante, como a senhora disse, morador de rua, mas tem muito mais passagem até do que o que matou. Já eu vou falar com o doutor Vinícius sobre essa investigação, mas antes eu queria só levantar uma questão que o Lares falou, né? Que a região de Campinas é tão conhecida, tão antiga, né? É um dos setores mais antigos da capital. E está sendo difícil fazer esse trabalho de retirada dessa quantidade de usuários de drogas, porque eles trazem essa sensação de insegurança para quem vai até o setor, para quem é comerciante ali na região? Complicado, a gente tem falado muito isso. O senhor já até falou comigo algumas vezes sobre a situação. Campinas é a maior região da minha área de atuação, são 41 bairros. Nós temos hoje, em média, de 3 mil moradores de ruas na capital. Campinas está cheio delas, alguns recicláveis, denominados recicláveis, mas não são, sugam o trabalho desses moradores de rua, ou pessoas em situação de rua, que infelizmente com o tempo é natural entrar para o mundo das drogas, e por conta da droga, muitas vezes entra para o mundo do crime, que é às vezes cometer homicídio, cometer tráfico, para poder fazer o seu sustento. É complicado a gente ver pessoas que, comparações humanitárias, tentam ajudar, mas na verdade estão mantendo essas pessoas na rua, ao dar marmitex, ao dar cobertores, estão fazendo ações imediatas, mas não estão agindo no fim, fazer com que essas pessoas se tornem cidadão de bem, que é o que a gente precisa fazer. Cada dia que passa, como a senhora disse, é mais difícil de lidar com essas pessoas que estão se torcendo de rua. Certo, Tenente Coronel, muito obrigada, viu, pelas suas informações, pela sua entrevista. Vou conversar agora com o delegado Vinícius Teles, para falar um pouquinho dessa investigação. O Tenente Coronel chegou a falar que, inicialmente, a polícia desconfiou que essa motivação seria apenas por uma pedra de craque. O que a polícia já encontrou? Qual teria sido, realmente, foi o mandante? Explica essa situação para a gente, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Olha, no momento que o crime aconteceu, rapidamente, a polícia militar efetou a prisão do executor e o inquérito chegou para nós. E no interrogatório do Daniel, que foi quem efetou as facadas, ele negou a autoria, disse que não sabia de nada e tudo mais. Mas as provas que foram coletadas no momento do flagrante, elas eram incontestáveis de ser ele, principalmente pelas imagens, né? As imagens dos circuitos de câmera. Então, nós já desconfiávamos que se tratava de droga, porque ali é uma região de vulnerabilidade, muitos dependentes químicos e tem, obviamente, os traficantes que vão ali e distribuem as drogas. Nós fizemos a troca de informações com os policiais do 38º Batalhão, Coronel Paulo, trabalhamos integrado, levantamos diversos dados e aprofundamos nessa investigação, porque estávamos certos que tinha alguma coisa ali por trás. E, exatamente como desconfiávamos, identificamos o Evair, lugarmente conhecido como Gordinho, como o traficante que mantém ali esses usuários, distribui drogas para esses usuários ali na área, um deles, né? E, a partir do momento que ele foi identificado, nós conseguimos coletar diversos depoimentos de testemunhas e conseguimos a prisão dele perante o Poder Judiciário. Essa prisão foi cumprida ontem ali nas adjacências e os dois vão responder por homicídio qualificado. Foi um crime que chamou muita atenção, porque foi muito bárbaro, foi muito ousado, foi em plena luz do dia, essa vítima quase foi decapitada. Foram diversos golpes, então, as qualificadoras do motivo torpe, da crueldade e da impossibilidade de defesa desse cadeirante, que também era usuário de drogas, todos ali envolvidos com droga. O mandante e a autora, então, eles tinham passagem? Todos tinham passagem e o fato curioso, né? Tanto a vítima quanto o assassino, eles eram devedores do mandante. Então, o mandante oportunizou ao Daniel, que foi o executor, o seguinte, olha, mata o Anderson para mim, que você vai ter sua dívida perdoada. Então, foi por isso que o Daniel matou o Anderson. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas suas informações. O Loares, como disse o delegado, né? E o tenente também falou desse trabalho que a polícia tem feito para tentar diminuir essa quantidade de usuários de drogas ali da região. O delegado falou a motivação desse crime, toda essa motivação envolve, então, a droga. O Loares. Obrigado, obrigado, Nayara. Parabéns, delegado. O comandante Paulo, aí, do 38º Batalha, tem feito um trabalho. Eu tenho, eu tô, o tempo inteiro, eu falando com o Paulo, né? Porque eu recebo muita informação, Coronel Paulo, né? Eu recebo muita informação de Campinas, do centro, e falando para ele. Ou eu mando informação, ou eu pergunto, aquela coisa toda. Eles têm feito um cadastro lá. Agora, volto a repetir. Vocês de ONGs, entidades que levam comida, sopa, cobertores para os moradores de rua de Goiânia, se unam para pensar num projeto mais eficaz que simplesmente dá comida. Porque essas pessoas estão jogando comida fora, excesso de comida, e falta outra coisa, às vezes, 50 reais para comprar uma passagem e voltar para a cidade dele. Vamos repensar a nossa forma, né? De atender essas pessoas. Obrigado aí, viu, Nayara? Obrigado.